Olá amigos do Vem Morar Aqui, tudo bem com vocês meus amigos? Vem Morar Aqui é caminho da terra do Tio Sam, hoje vem Morar Aqui, está indo para Miami galera, Flórida, esse é o primeiro vídeo da série que eu vou mostrar para vocês, de Miami, da região de Miami, eu estou no Shopping Park Dom Pedro em Campinas, porque eu vou sair de Viracopos, não foi dessa vez de Guarulhos, de São Paulo, nem do Rio, dessa vez a gente saiu de Viracopos, então estou aqui, passei para pegar algumas coisas aqui, umas lembrancinhas, umas coisinhas para os parentes, que a gente vai visitar, está aqui na bela cidade de Campinas, no Shopping Dom Pedro, para vocês verem, meia parte de dentro, passamos na Americana a pegar algumas coisas aí, que você fica em hotel, sabe como é que é, a gente fica em hotel, chegamos um dia antes, o voo foi no dia 7, aqui nós chegamos dia 6, a comprar um livro muito legal nessa livraria, para levar para o parêntico, nosso, é um livro de culinária, o cara gosta muito de culinária, eu estou levando para ele um livro que eu achei fantástico aqui, de culinária mineira, e escrito em português e em inglês, maravilhosa essa livraria, para quem gosta de ler um bom livro, tem opções aqui absurdas, maravilhosa mesmo, então está aí, a praça de alimentação desse shopping, ela é gigantesca, isso aqui eu já vi dizer que teve eventos, aliás, esse Parque Dom Pedro, ele é o quarto maior shopping do Brasil, ele já foi um dos maiores da América Latina, hoje eu não sei como é que está a classificação na América Latina, mas no Brasil ele está em quarta posição, é muito grande esse shopping, Shopping Dom Pedro, bem legal, tem de tudo aí, você anda, anda, anda e não explora, aqui eu já estou no dia seguinte, dia 7, manhã do dia 7, já saindo para o aeroporto, Fiquei em um hotel da Relives, e aí mostrando para vocês uma visão aí da janela do hotel, né, da cidade de Campinas, Campinas é uma cidade muito bonita, né gente, mas eu fiquei um pouco assustado, aí os amigos que são da região de Campinas, podem falar melhor, com a quantidade de pessoas morando em situação de rua, isso me assustou um pouco em Campinas, parece, parecia que eu estava bem no centrão de São Paulo, sabe, mas enfim, é um problema do Brasil e do mundo no pós-pandemia, né pessoal, então tá aí ó, imagens da bela Campinas para você, olha aí, muito grande a cidade de Campinas, bem movimentada, né, você vê que eu estava em um domingo, né, aliás, um sábado, né, não, não, isso era domingo de manhã, estava tranquilo, aí eu já estou na estrada, a caminho do aeroporto de Viracopos, né, beleza, olha que dia bonito, hein, foi bem legal essa, essa viagem aí do Vale do Paraíba até a cidade de Campinas, então tá aí, vou deixar vocês com as imagens, daqui a pouco eu já mostro já a imagem do aeroporto, né, na entrada do aeroporto, mas essa aqui eu acho que é Santos Dumont, se eu não me engano, é, rodovia Santos Dumont, dá acesso depois a Indaiatuba, a rodovia que vai para Indaiatuba, né, Viracopos está pouco antes de Indaiatuba, mas ainda é Campinas, né, tá, mas fica tudo na região da Grande Campinas, aí, né, aí, ó, para você curtir aí uma, a ida para o aeroporto de Viracopos, tá bom, galera? Aí, já na entrada do aeroporto de Viracopos, é um terminal só, mas eu achei um aeroporto fácil, viu, bem aconchegante, um aeroporto tranquilo de você, é, passar pela segurança, né, não é tão movimentado como os aeroportos de São Paulo, Rio, né, e outros aeroportos grandes, né, tá, é um aeroporto fácil, né, eu viajei pela United, mas quem estava operando esse voo pela United era a Azul, né, uma companhia boa, viu, bem legal também, gostei pra caramba de voar pela Azul, voo internacional, eu tinha voado pela Azul, mas voo nacional, né, eu viajei um dia para Belo Horizonte, a trabalho, naqueles ATR, né, aqueles turbo-hélice, rapaz do céu, peguei em São Paulo, desci na Pampulha, lá em Belo Horizonte, né, 45, 50 minutos de voo, né, naqueles treme-treme, é, brincadeira, o pessoal vai ficar bravo lá, mas no voo internacional foi um Airbus A330, um dos aviões mais silenciosos que eu já viajei, viu, que eu já voei, tá, da Boeing foi aquele 777 Max, também é muito, muito silencioso, mas esse A330 que a gente foi, é, foi bem, me surpreendeu, né, aí a gente já tá, então, na parte interna do aeroporto, né, no saguão de embarque, na ala de check-in, tem duas companhias aí, a Gol e a Azul, aqui já o Duty Free, né, depois de, de passar pela segurança, né, feito o despacho das malas, passa pela, pela segurança, já entra no Duty Free e vai pro portão de embarque, né, tá vendo, já estamos aí no, na entrada, saindo do Duty Free, né, e, no Free Shop, como a turma fala, e indo já pro, pro portão de embarque da companhia aérea, né, meu neto já falou pra mim, ah, vou, me manda, me manda foto de avião, aí já mandei pra ele umas fotos, ele tem quatro anos, mas ele é fissurado em avião, sabe, adora, tudo que é aviação, tudo que é coisa de aviação e do exército também, muito, gosta muito, né, o pai incentiva muito, porque o avô era militar, né, então, o neto gosta muito, ah, manda pra mim, eu vou, aí eu mandei pra ele um filminho e coloquei aí pra vocês verem também, da região aí do aeroporto de Viracopos aí, ó, essa é a aeronave que a gente foi embarcar, né, uma A330, Airbus A330, tá, já dentro da aeronave aí, ó, não é muito grande, é uma aeronave de dois lugares nas janelas e quatro no centro da aeronave, né, um voo muito tranquilo, foram oito horas e quarenta minutos de voo, né, bem sossegadinho mesmo, tranquilinho, sem estresse, tá, eu vou deixar vocês aí então com as demais imagens que a gente gravou aí pra você ver, então é isso aí, valeu galerinha, até o próximo vídeo, curta as imagens aí até a chegada da Miami agora, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, galerinha, beijo no coração, um grande abraço a todos, fui! Tchau, tchau, tchau! 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 E aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!